Olá pessoal, bem-vindos ao Webinar sobre estresse. Estou animado para compartilhar esta informação muito valiosa com você, só porque número 1, eu sei o que isso vai fazer com seu corpo físico, e número 2, a quantidade de pessoas que estão andando com estresse é como fora das paradas, ok? Este não é um Webinar sobre sentar no topo de uma montanha fazendo meditação. Não é um Webinar para lhe dar um monte de coisas que podem reduzir um pouco o seu estresse. Não é um seminário que vai lidar com nenhum dos seus problemas reais de vida. É focado principalmente em extrair o estresse físico que está preso em seu corpo agora. O que você deve perceber é que todo estresse é acumulativo. Todo estresse, estresse físico e mental. Algumas pessoas tiveram muito estresse em suas vidas. Outras pessoas realmente não tiveram estresse. É meio interessante. Eu realmente não conheço essas pessoas que não têm estresse, mas há algumas, eu tive esse cara, por exemplo. Ele costumava ser um palhaço de rodeio, certo? Então ele estaria lutando com essas tigelas, ok? Então ele decidiu se juntar aos fuzileiros navais, e você sabe como é estressante passar pelo treinamento básico. Enfim, ele estava em combate, pulou do avião, seu paraquedas não abriu, ele bateu nas árvores. Ele sobreviveu. Ele fratonou as costas. Ele foi pego, mantido refém por acho que 30 dias, torturado. Ok, aqui está um cara que tem basicamente uma quantidade enorme de estresse físico, pressão arterial enorme, porque ele passou por muita coisa. Outras pessoas não tiveram estresse. Então, número 1, você deve perceber que o estresse é cumulativo. O estresse mental meio que gruda no seu corpo. Traumas físicos, cirurgias, lesões grudam no corpo. Então, o que vamos fazer é mostrar como extrair esse estresse. Se você escanear seu corpo agora e apenas sentir o estresse, como se o estresse estivesse localizado em sua cabeça. É na seu pescoço? É na sua mandíbula? Na parte superior das costas? É no meio das costas, na parte inferior das costas, no interior da cavidade torácica? É no seu abdômen? Onde está o seu estresse agora? Faça uma anotação mental, porque vamos voltar a isso. Vou mostrar a algumas pessoas apenas para demonstrar isso, exatamente como fazer, e há diferentes técnicas para extrair o estresse. Eu isolei as principais áreas do seu corpo que tendem a ser os epicentros do estresse e então desenvolvi uma técnica de como se livrar disso e você vai aprender. Seria bom se você tivesse um parceiro assistindo isso. Se você tivesse alguém para praticar isso, pratique de um lado para o outro, se não, tudo bem, porque vou mostrar a você a versão faça você mesmo. Você vai precisar de uma ferramenta como esta. Ahm... Ele vem com o manual para que você não precise memorizar nada. Além disso, se você pegar pessoas que estão ganhando peso, tudo bem, sempre há um ponto em que elas começam a ganhar peso. E muitas pessoas começam a ganhar peso após um evento de estresse. Ok, seja gravidez, estenectomia, até mesmo uma amidalectomia e menopausa, esses estressores podem entrar em ação e afetar muito o corpo. Além disso, pense na última vez em que esteve doente. Aposto qualquer coisa que houve algum estresse que ocorreu pouco antes disso que diminuiu sua resistência e o preparou para contrair uma infecção. Cenário que as pessoas não olham. O que está envolvido são as glândulas supra-renais. As glândulas supra-renais ficam no topo do rim. Você tem dois deles. São as glândulas que reagem e se adaptam ao estresse. Seja aumentando sua ponçação, ligando e desligando coisas usando adrenalina. Portanto, se você estiver sob muito estresse por muitos e muitos anos, as glândulas supra-renais podem se desgastar e você terá muitos problemas. Portanto, o principal hormônio do estresse criado pelas glândulas supra-renais é chamado cortisol. Cortisol, já fiz muitos vídeos sobre isso. Eu não vou te dar muitos dados. Tudo o que você precisa saber é que muitas pessoas têm um nível alto e constante de cortisol. Eles não sabem disso. E se o cortisol está muito alto, você tem um monte de sintomas. Muitos problemas de açúcar no sangue também. E se o cortisol está muito baixo, você tem todo um conjunto de sintomas adicionais. Então, se você quiser saber mais informações sobre isso, pode pesquisar no meu canal do YouTube. Assim, quando o acúmulo de estresse começar a crescer cada vez mais, o que acontece é que você descobrirá que estará muito ocupado mentalmente, pensando excessivamente, resolvendo problemas 24 menos 7, muito ocupado. Pode parecer nervoso, ansioso, preocupado. Você está resolvendo problemas. Você está fixado em problemas. Então, em um determinado dia, você pode ter tudo certo, mas um problema e toda a sua atenção está presa nesse problema. Então, eventualmente, causar a falta de foco, atenção e concentração. Eles chamam isso de ED, onde sua atenção não está em algo que você está pensando aqui, aqui, e é difícil se concentrar. Você tem que perceber seu poder, sua capacidade de completar as coisas é a sua atenção. Portanto, quanto mais estresse você tiver, mais isso pode realmente afetar sua produtividade. Você vai ter confusão mental, então você precisa de cafeína, você precisa de café. Recentemente, eu estava em uma mercearia e olhei para o outro lado da rua, havia um Starbucks. Havia uma fila em toda a volta do prédio, e isso era com a tarde. Muitas pessoas bebem muito café para ficarem acordadas, e provavelmente todas elas também têm problemas adrenais. Além disso, eventualmente afetará sua tolerância ao estresse. Sua capacidade de tolerar pessoas incompetentes será um problema. Sua capacidade de tolerar insanidades, eles vão te incomodar. Essa é realmente uma boa indicação de quão bem suas glândulas supra-renais estão, de quão tolerante você é com a vida. Se você não consegue tolerar, então suas glândulas supra-renais não são tão boas. Ah, com o tempo, se o cortisol ficar alto, você acaba tendo muitos problemas, muitos problemas de açúcar no sangue, diabetes, porque o cortisol transforma seu músculo em açúcar. Você tem condições inflamatórias como artrite, colesterol alto, pressão alta, osteoporose, todos os tipos de problemas de saúde. Agora há um teste que eu costumava fazer em meu escritório chamado variabilidade da frequência cardíaca, e mede quanto estresse existe em um corpo. E é fascinante porque eu gostaria que as pessoas entrassem e olhassem para este gráfico. Eles estão tão presos no modo de estresse, e eu nem precisaria perguntar se eles estão estressados. Eu dizia, uau, você está estressado, e eles diziam, uau, como você sabia? Agora, se essa agulha estiver para cima e para baixo, perfeitamente nivelada, o corpo deles não está em modo de estresse. E eu também diria isso, e eles dizem, sim, como você sabe, como você sabe disso? Minha máquina mede quanto estresse você tem em seu corpo, e podemos pegá-lo. Então, quando menciono técnica, estou falando de uma técnica que vou ensinar agora mesmo de como extrair o estresse do corpo, e eu usaria isso como um antes e depois para ver a mudança. Uma das maiores coisas que esta técnica vai te ajudar é melhorar sua qualidade de sono. O sono é tudo. Vai ajudá-lo a lidar com o estresse, vai ajudá-lo a rejuvenescer, vai aumentar sua tolerância ao estresse. Na verdade, você não pode curar as glândulas supra-renais sem dormir. É impossível. Como você vai se livrar dos problemas de sono se estiver estressado? Estou falando de estresse acumulativo em seu corpo. Então, sim, precisamos fazer longas caminhadas. Precisamos ganhar espaço. Precisamos comer melhor. A primeira técnica que mostraremos é como se livrar do estresse no pescoço. Ok, então essa será uma técnica muito legal. E há diferentes pontos no pescoço que vamos trabalhar. E então vamos trabalhar nos pontos no meio das costas e depois na área do abdômen. Em seguida, na parte superior da caixa torácica, onde muitas pessoas sofrem muito estresse. Então, com isso, vamos direto ao ponto e mostraremos como fazer essa técnica. Ok, então vamos mostrar como tirar o estresse do corpo. A primeira técnica é chamada de cervical superior. Agora, o que você vai fazer é pegar, isso deve ser feito em outra pessoa. Então, espero que você tenha um irmão gêmeo ou um parceiro. Você consegue fazer isso. Vou mostrar como fazer isso em você mesmo, mas é ótimo fazer isso em outra pessoa. Ok. Então você quer usar este dedo aqui. Este, eu não estou mostrando o dedo do meio para você. Este é apenas o dedo médio aqui. E então o seu polegar, ok? E então vamos pressionar desta forma, bem embaixo do crânio dela. E o mais importante é não bagunçar o cabelo. Sim, ok. Então vamos, há uma pequena saliência logo abaixo do crânio. Você vai deslizar por baixo dele e pressionar igualmente, ok? E você vai pegar sua mão e apertar na testa. Então você vai pressionar assim. Você sente aquilo? E a chave é garantir que você esteja igual, como o polegar e o dedo médio, a pressão, para que você não fique muito de um lado. Agora, o que estou fazendo agora é estimular algo em seu pescoço que está acionando o tipo de pastilhas de frio ou o chamado sistema nervoso parasimpático, que são os pontos de relaxamento no corpo. E o sistema nervoso parasimpático que sai nesse nível da sua coluna ajuda você a dormir, ajuda a relaxar. E é por isso que quanto mais eu faço isso, mais você vai sentir vontade de tirar uma soneca. Como está se sentindo até agora? Vou dormir. Você vai dormir? Pensei que sim. Então, estou pressionando logo abaixo disso e vou segurar isso por cerca de uma hora. Não, é brincadeira. Mas se eu continuar fazendo isso, ela vai se sentir muito relaxada. Portanto, este é o verdadeiro ponto de desestressor-chave. Isso vai tirar o estresse do seu corpo. Agora vou fazer isso um pouco. Talvez por um minuto. E então vou descer até a segunda vértebra bem aqui. Este é realmente bom para problemas de sinusite. Então você tem algum problema de sinusite? Você queria algum? Ok, bom. Então, os pontos sinusais apenas ajudam você a respirar e são bons para pessoas que têm a BN e a acento agudo e a do sono. Então, novamente, estou apenas pressionando meus dedos dessa maneira e a cabeça daquela maneira, ok? Então nós vamos entrar aí. Tudo bem. E então eu vou lentamente descer e estou procurando por aperto. Se não houver aperto, não vou pressioná-lo. Agora, quando chego à terceira vértebra, no lado esquerdo, há um grande nó. É apertado. Então, o que vou fazer é pressionar um pouco mais para o lado esquerdo e isso fará com que o pescoço dela fique muito bom. Vai colocar a curva de volta no pescoço. Vou rastejar cada vez mais para baixo até chegar aqui. Este é um C5. Este é realmente bom se você tiver dor de garganta ou uma voz áspera, como se sua voz estivesse rouca. Digamos que você é um músico, como você canta ou fala para viver e sua voz é meio rouca. Você faz isso e isso abre a voz. Agora, você sente este ponto, quão apertado está aqui. Sim. Sim. Então, estou apenas segurando essa pressão até derreter. Ok? Não estou pressionando tanto. E então agora vou descer, bem mais baixo, como nos pontos mais baixos. Este é o CSIX. Isso é muito bom para a tireoide, pontos da tireoide. Mas o que vou fazer é segurar isso até que todo o pescoço esteja bem e solto e ela vai se sentir muito relaxada no pescoço. Tantas pessoas seguram o estresse no pescoço. Ok. Olhe bem ali. Você sente este ponto aqui? Então, estou enfatizando o lado esquerdo porque é meio que muito apertado no lado esquerdo. Ok. Então, como você se sente? Bom. Você gosta disso? Sim. Ok. Bom. Então pode. Vamos pegar a próxima vítima, quer dizer, o próximo paciente. E vou apenas mostrar um exemplo, vários exemplos. Ok. 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 Isso é ótimo porque agora podemos realmente ver o que estamos fazendo. Mais uma vez, aqui está o crânio dela. Vou deslizar bem por baixo do crânio dela bem aqui. E sim, temos algum aperto aqui. E sim, temos algum aperto aqui. Então esta é uma boa. Desculpe. Eu não queria te invalidar, mas... Ok. Relaxe sua cabeça. Eu quero ficar diretamente debaixo de seu crânio. Vou pressionar bem aqui, como vocês podem ver aqui. E me diga como é isso. Bom. Sim. Já. Então, o que você quer focar é basicamente fazer igual, porque você não quer apenas colocar mais pressão em um lado, a menos que seja mais apertado. Ok. Relaxe sua cabeça. Agora, a única vez que você não gostaria de fazer isso, assim, é digamos que eles tiveram um acidente de carro. Você já sofreu um acidente de carro? Não. Ok. Bom. E eles eram traseiros e seus pescoços ficavam assim, bem para trás assim. E agora aqui estou colocando o pescoço deles no mesmo movimento. Isso não vai ser bom. Então, para aquele, você gostaria de fazer o oposto. Você não quer enfatizar o outro lado. Ok. Então me diga o que você está sentindo agora quando eu faço isso. Isso é bom. Não sinto dor nem nada. Dá algum relaxamento através de qualquer parte do corpo? Sim. Você vai sentir uma calma na espinha inteira. Então agora eu vou descer o segundo. O terceiro realmente lidaria com soluço se você tivesse esse soluço. Você já teve soluços? Sim. Ok. Bem, você não tem um agora, não é? Não. Ok. Droga. Eu queria mostrar a você que, se você insistir nesse ponto, ele tende a clareá-lo. Ok. Então agora estou neste ponto aqui. Isso é bem apertado. Você sente isso? Estou um pouco mais abaixo no pescoço dela, mas acho que ela vai dormir muito bem esta noite. Mas, novamente, você só precisa descobrir onde a pessoa está prendendo sua atenção e limpar isso. Sim, bem ali. Bom. Tudo bem, bom. Como você se sente agora? Ótimo. Você se sente relaxado? MNHMM. MNHMM. Great. Ok, good. Ótimo. Ok. Bom. Então pode, vamos pegar a próxima vítima. Agora vamos fazer outro ponto que é muito, muito importante. E este aqui, tem um pouco de músculo embaixo da clavícula, ok? Esta é a clavícula, chamada clavícula, e você tem esses pequenos músculos aqui embaixo. Ninguém nunca trabalha nesses músculos, nunca. N, é uma fonte de muita tensão, especialmente se você fica sentado o dia todo e sua postura é ruim. Mas o que queremos fazer é colocar o dedo embaixo desses dois ossos e fazer com que ela levante a cabeça para trás. Todo o caminho de volta, todo o caminho de volta, de volta, de volta, de volta, de volta, de volta. Estique-o para trás. E estou levantando na clavícula. Ok. Então, estou abrindo minhas mãos para fora e para dentro assim. Ok. Volte. Bom, vai em frente. Volte. Bom, em frente. Volte. E estou levantando enquanto estou pressionando. Ok. E o que acontecerá é que ela será capaz de inclinar o pescoço totalmente para trás depois de fazer isso. Na verdade, fazer isso vai derreter totalmente o pescoço em muitos casos diferentes. Então, qual de vocês tem torcicolo? Me diz... Deixe-me apenas pegar você emprestado. Obrigado por ter vindo. Vou dar muitos exemplos de como fazer isso. Ok. Incline a cabeça para trás. Ok. Bom. Vá em frente. Não. Agora. Ok. Então eu vou voltar, avançar, voltar, avançar, voltar, avançar, voltar, avançar, voltar, avançar. Ok. Agora incline a cabeça para trás. Ah, pronta. Acabou de enraxar. Sim. Ok. Então vá em frente e incline-o para trás agora. Vamos ver como é. É mais solto. Sim, é. Mas é como se eu pudesse ir além. Ir além. Sim. Então, se você continuar fazendo isso, poderá nos fazer virar a cabeça dele a 365 graus. Mas sim, então ouvimos um pequeno estalo lá, o que meio que acontece às vezes. Ahm. Ok. Obrigado por ter vindo. Bom. Sente-se aqui. Tudo bem. Então vamos ter. Vamos ter Roxana subindo. Então, agora que você sabe como fazer o ponto da clavícula, agora vamos fazer algo muito legal. E nós vamos fazer o meio das costas. Ahm. É para pessoas que se sentam e se curvam muito e não se sentam eretos. Ahm. E basicamente no meio das costas, você tem algo chamado sistema nervoso simpático. Ok. Essa é a fuga ou luta. Essa é a parte do estresse e da ativação do sistema nervoso que ajuda a combater o estresse. E é do topo da parte superior das costas até quase a parte inferior. Ok. E há esse ligamento na parte frontal da vértebra do lado de dentro que é muito apertado em muitas pessoas. Então vamos esticar isso. Então, quando terminarmos, ela não apenas estará em uma postura muito boa, mas também se sentirá muito relaxada. Ok. Então, vamos pegar seu dedo indicador e seu polegar assim. Ok. Vê isso aí? E então nós vamos pegar isso. Eu gosto de agarrar o ombro, mas certifique-se de não pressionar aqui também porque pode doer. Vá em frente e incline a cabeça para trás. Agora vá em frente. Boa. E volta. Estou pressionando e puxando o corpo dela sobre esse ponto de pivô. Estou mantendo esta parte reta e meu cotovelo está dobrado em meu corpo. Eu não sou assim. Se eu fiz assim, incline a cabeça para trás, diga assim. Isso dá muito trabalho. Vou manter meu corpo diretamente atrás dela, colocar isso bem no centro e fazer com que ela faça o trabalho. Estique sobre este ponto. É como um ponto de alavancagem. Bom. Voltar. M-M-H-M-M. Este é muito bom. É importante. É um pouco difícil de fazer se alguém for muito grande, mas faça com que eles façam. Estenda-se bem sobre o seu. Ok. Agora, o problema com Roxane é que ela não é muito rígida, então você pode se sentir um pouco mais relaxado, mas está em boa forma. Ótimo. Obrigado. Vamos trazer nosso amigo aqui primeiro, que parece responder muito bem. Então, novamente, vamos pegar isso aqui. Vou pegar isso e pressionar de volta, com o inclinar sua cabeça para trás. Bom. Vá em frente. Voltar. Bom. E volta. Bom. Vou mostrar a você como fazer isso com um dispositivo daqui a pouco. Arrebentou de novo? Não há nenhum custo extra para isso. Ok. Ok, bom. Então ele está muito solto aqui. Então, novamente, não vou gastar muito tempo se não for apertado, mas você deve ver como algumas pessoas são apertadas. Ok. Então, como você se sentiu? Fui bom. Sinta-se relaxado. Eu senti isso em meus ouvidos. Ah, é mesmo? Sim. Fantástico. Sem custo extra para isso também. Bom, vamos ver aqui. Tudo bem. Então vamos fazer você vir aqui. Ok. Ok. Aí, bom. Eu estou acostumado a trabalhar com pessoas realmente duras. Vocês não são tão ruins. Ok. Bom. Como você se sente? Bom. É bom, não é? Certo. Ótimo. Então é assim que você faz o meio das costas, ok? Tudo bem. Tudo bem. Guardamos o melhor para o final. Ok. Então o que vamos fazer? Esses pontos são um problema para todos. Ahm. As glândulas adrenais são profundas, muito profundas em cima do rim, bem no fundo do abdômen, certo? Então não há como entrarmos em contato com as supra-renais. No entanto, há muitos pontos de acupressão em torno disso. Há muitos pontos nervosos em torno das supra-renais nesta área. Na medicina chinesa, há pontos de acupressão que vão ao ombro do lado. Vamos explorar isso e liberar muito do estresse nessa área em torno das supra-renais. O umbigo dela está bem aqui. Vamos apenas para a direita dela, para a direita dela, e para baixo cerca de uma polegada, e vamos pressionar aqui. Agora, estou mostrando como fazer isso em outra pessoa, mas vamos mostrar como fazer em você mesmo. Então, eu gosto de pegar meu polegar e meu dedo médio de novo, não estou virando você, e vou pressionar aqui para a tolerância dela. E na verdade estou tentando encontrar alguma ternura. Isso não é tão ruim. Então, se eu não sentir nenhuma sensibilidade, vou meio que me esgueirar um pouco, e vou fazer todos esses pontos nesta linha acerca de uma polegada da linha média. Então, vamos entrar aqui, pressionar aqui, e vou para a esquerda e para a direita um pouco apenas para encontrar esses bolsões de estresse. Vamos ver se consigo encontrar estes. Sim, ela tem alguns aqui. E então, assim que o encontrar, vou segurá-lo um pouco até que seja liberado. E o que estou fazendo é extrair estresse dessa área do corpo dela. E isso produz alguns efeitos muito legais. Relaxamento, sono, como se as pessoas tivessem o melhor sono de suas vidas. Portanto, esta é uma área muito importante do corpo que ninguém trabalha. Então, agora que estou subindo para o lado direito, você tem a vesícula biliar no lado direito, mas ela está meio escondida nesta área. Você não vai, não vai ser um problema quando você pressionar isso. Você só tem que pressionar a tolerância da pessoa para não ir muito fundo porque pode doer. Novamente, é por isso que gosto que você faça isso em si mesmo para poder ajustar a pressão para não ir muito fundo. Então, algumas pessoas dizem, bem, é perigoso pressionar o abdômen? Eu sou como, não. Por que seria? Era perigoso pressionar o músculo e a coxa. Quero dizer, você tem uma camada de gordura, ok? E você também tem. Não quis dizer isso. Todo mundo tem uma camada de gordura. E então os órgãos são colocados lá com muito tecido conjuntivo. E eu faço isso há uns 29 anos e não é um problema, é bastante seguro. Entre lá, mas como você massageia seus músculos? Mas quantas vezes você trabalha nos músculos do abdômen? Como raramente. E alguns dos pontos, como os rins e o fígado, quer dizer, as pessoas nunca trabalham nesses pontos. Mas estou passando por aqui, bem aqui neste lado, e encontro alguma tensão. Vou apenas pressionar um pouco até liberar. E, claro, estou indo um pouco mais rápido do que normalmente, porque as vezes passo 2 ou 3 minutos apenas do lado direito. Ok, como você se sente? Você se sente desconfortável? Não. Ok, bom. Então agora eu vou para o lado oposto e pressiono isso. Agora, se a pessoa tem dor lombar, o que você faz é pressionar exatamente o lado oposto na frente. BAM, sumiu. Então, você quer descobrir onde está doendo nas costas, como apenas traçar uma linha através dela e pressionar na frente, para se livrar da pequena dor nas costas assim. Então, em cada um, você encontrará um ou dois pontos que são muito, muito apertadas. E então você trabalhará neles de forma mais agressiva. Então, vou pressionar aqui e resolver isso. E para algumas pessoas, será muito, muito delicado, então você quer ser leve com elas. Algumas pessoas têm muito, têm uma barriga enorme. Você ainda pode fazer isso, mas fará, porque está trabalhando nos pontos superficiais mais do que qualquer coisa que se conecte. Por que um ponto de acupressão? Você sabe o que é um ponto de acupressão? Não. Ok. Um ponto de acupressão é uma área na superfície da pele que se conecta por dentro. Você tem todos esses circuitos elétricos, então é como um quadro de distribuição. Eu posso pressionar este ponto e isso pode afetar por dentro. Isso faz sentido? Tem certeza? Você é? Bom, então está funcionando. Então, um, muitos desses são pontos nervosos. Você pode olhar para eles como pontos nervosos, porque eles realmente são... Assim, os pontos de acupressão são canais de comunicação. Se você der uma olhada no sistema nervoso sendo a rodovia, os pontos de acupressão são as estradas secundárias. Portanto, são apenas outras formas de comunicação que você pode afetar. Como bem aqui. Essa é boa. Se você pensar na última vez em que esteve estressado, garanto que terá muita tensão no abdômen depois disso e se sentirá como... Por que está tão difícil aí? Porque você tem a adrenalina, as glândulas supra-renais bombeando, muitos hormônios e aperta todos os músculos. Você começa a trabalhar nisso e se livra do estresse. Então, o que estamos fazendo agora é lidar, ela está dormindo agora, estamos lidando com o estresse físico que está preso em seu corpo há anos. Quero dizer provavelmente o que, 30 anos, 35 anos? Ok, certo. Agora você tem algumas pessoas que nunca experimentaram o estresse em suas vidas, e eu penso, se você vive no planeta Terra, e outras pessoas experimentaram uma tremenda quantidade. Mas se eu continuar fazendo isso, e estou apenas segurando esses pontos de pressão, como se estivesse tentando manter um conteúdo amplo. Eu não gosto de desenterrar. Tipo, olha a largura do meu polegar, ok? Eu tenho polegares enormes. Então isso vem a calhar. So, ahm... Mas se você tiver esse dedinho minúsculo, pode ser, é como enfiar uma coisinha ali, pode irritar a região. Então você quer manter um contato amplo, quase como pegar seus dois dedos e meio que separá-los e questioná-los lá. E... E tudo bem, bom... Bom... Então agora você está pronto para uma soneca? Ok, bom... Então, vamos trazer a próxima pessoa. Muito obrigado. Oi. Ok, então apenas relaxe seus braços aqui. Onde está o seu umbigo? Ali. Ok. Então vamos apenas começar. E novamente, há uma polegada da linha média, tirando meus dois dedos. E você pode usar o polegar ou vários dedos para igualar o tamanho do polegar, se não tiver um polegar como o meu. E venha direto para lá. Só vamos mariar. Ele tem alguma tensão aqui. E você já experimentou o estresse antes? Estresse? Não, na verdade não. Ok. É um novo conceito para as pessoas. Tá. Mas bem por aí. Então, vamos apenas pressionar lá. E, novamente, estou observando os lobos oculares para garantir que não saltem, porque não quero pressionar com muita força. E, então, cada vez que faço isso, posso fazê-lo algumas vezes por semana ou talvez uma vez por semana. Cada vez que faço isso, vou sentir cada vez menos tensão a ponto de ir direto para lá e como se não houvesse nada. Não há resistência. Então esse é o objetivo. Então, se você pode fazer isso em si mesmo, eu faria todas as noites antes de ir para a cama. Agora estou indo rápido no tempo, mas queria ver se tem algum. Vamos ver lá dentro. Isso é meio que um ponto apertado ali. Ok. Agora eu vou fazer o lado oposto. Se o lado direito não estiver dolorido, é provável que o lado oposto esteja dolorido. Sempre vai ser um ou outro. Se você achar que há um ou dois pontos constantemente doloridos, esses são os pontos nos quais você vai se concentrar. Isso é apenas um exemplo. Agora, digamos que ele faria isso consigo mesmo. Ele usaria este dispositivo de tratamento, e ele tem esses pinos mais longos e os mais curtos. Você quer usar o longo, você quer que ele pegue a ferramenta, e agora vamos posicionar essa coisinha bem nesse ponto. Ok. Então eu quero que você meio que pressione, assim como você me sentiu fazendo isso, e me diga se você pode sentir o mesmo tipo de pressão. Sente isso? Eu deveria ser como subir? Bem, sim. Apenas comece com um ponto e apenas pressione lá. Parece semelhante? Sim, ele faz. Ok. E a razão pela qual parece semelhante é porque desenvolvi esta ferramenta depois do meu polegar para mim, porque fui o último cara a receber tratamentos. Nunca fiz tratamento, então pensei, vou fazer sozinho. Então desenvolvi este aparelho que imita minha mão, porque vamos mostrar para vocês também os pontos do pescoço. Ahm. E nós apenas entramos aqui. E então ele faria, antes de ir para a cama, certo? Ele está em sua cama. Ele coloca seu ponto lá. Vamos, e tentar realmente passar por tudo isso sem cair no sono. Mas quando ele chega ao topo, quero dizer, tantas vezes que acordo e fico tipo, oh wow, onde está aquele dispositivo? Está bem ao meu lado. Eu quase rolei sobre ele. Como se eu fosse literalmente adormecer enquanto faço isso, porque está liberando muito estresse. Já está criando algum efeito em você? Sim, é muito confortável. Sim. É interessante como isso dá às pessoas tanto alívio. Ahm. Eu acho que porque você tem os rins lá, você tem o plexo solar, que são todas essas conexões nervosas. Você tem todas essas conexões com os pontos adrenais. Você tem a vesícula biliar, a digestão. Você provavelmente já ouviu falar do modo de voo ou luta. Você já ouviu falar em F-latificado? Ok, é chamado de sistema nervoso simpático. Isso é como o modo de estresse. Então você tem outro sistema, e vou lhe dar esta grande palavra, é chamado entérico. Isso é parte do sistema que está abaixo da sua consciência e que realmente comanda toda a sua digestão e esse é realmente outro sistema que estamos explorando agora. Na verdade, estamos estimulando-o a relaxar. Muitas coisas que estão acontecendo em seu intestino, em termos de nervos, podem afetar sua cabeça. Como se você comesse a coisa errada e se sentisse inchado, você vai se sentir mal da cabeça. Quantos de vocês experimentam isso? Sim. Portanto, sua digestão pode afetar seu humor em grande escala. Há uma conexão. Então, quando você libera a tensão em seu intestino, especialmente se você tem SI ou síndrome do intestino irritável ou inflamação que cria espasmos, isso lhe dá muito alívio na cabeça. Agora, quando chegamos a esses pontos bem aqui, como no lado direito, fica um pouco dolorido, certo? Sim. Então agora você ajusta a pressão para que seja ideal para você. Ele está atingindo algo chamado nervo frênico que vai até o diafragma, até o pescoço direito. Ele vai liberar toda a tensão do pescoço direito. Então, quanto mais ele fizer esse ponto aqui, ele terá menos tensão no lado direito aqui em cima. Até as dores de cabeça vão passar do lado direito do ombro. Qualquer coisa aqui vai derreter este lado aqui. Se ele fizer o outro lado, ele vai liberar o outro lado aqui. Ok. Como você se sente? Muito bom. Ok, bom. Então agora você faz o outro lado aqui. Pegue seu umbigo e vá direto para o lado dele. E você quer ir? Vê como estou balançando para a esquerda e para a direita? E você acabou de encontrar o local. Encontre o ponto ideal onde é como o que é só uma coisinha inteligente. Agora, não faça isso com uma faca, ok? Não faça isso com um objeto pontiagudo. Use a ferramenta de massagem. Estou apenas brincando. Humor atrasado aqui. Mas você quer usar algo que é como um ponto maçante. E... E então você meio que avança um pouco. Um pouco dolorido. Portanto, isso é algo que ele precisaria fazer todas as noites e até o ponto em que não houvesse dor. E ele descobriria que sua capacidade de relaxar... Recentemente, eu vi isso. Estava assistindo a um filme. Era Lincoln. Quero dizer, aqui está um cara que seu pai batia nele enquanto crescia. A mãe dele morreu. Acho que sua irmã e seu irmão morreram. E então sua primeira esposa, ou primeiro amor morreu. E então seus, vários de seus filhos morreram. Quero dizer, você pode imaginar quantas perdas esse cara teve, certo? E então ele se torna o presidente, que é um trabalho sem estresse. Quero dizer, ele tinha, eu acho, tem uns 53. Ele tinha uns 53. Parecia um avô. Ele pareceria velho. Portanto, o estresse, acredite ou não, envelhece você. Vou colocar um pouco do seu, dar-lhe alguns cabelos grisalhos, especialmente se você tiver filhos. Então, isso basicamente tira o estresse para que você possa voltar à vida, recarregar as energias e começar de novo. Porque você não quer apenas continuar carregando o estresse por toda a sua vida. É melhor ter uma lousa em branco, limpá-la, porque nossos corpos são esponjas e acumulamos estresse. Acho que ele está realmente dormindo. Você adormeceu? Você adormeceu? Sim, eu fiz. Veja, funcionou. Eu não vou mentir. E ele fez isso consigo mesmo. Eu nem fiz nada. Sim, então isso é realmente incrível. Sim. Ah... Então, muitos de vocês assistindo já tem a ferramenta porque eu realmente ouvi o sucesso. Se você não tem essa ferramenta, precisa pegar porque eu vou, onde quer que eu vá, eu viajo, eu trago comigo. No avião, eu faço pontos no pescoço porque você senta nesses pequenos, quer dizer, você voou para a Califórnia, certo? E você está tentando, com seu pescoço, tirar essa coisa, sentar e meio que... Tipo, eu tenho pessoas tipo, onde você conseguiu isso? Posso pegar isso emprestado? Eu sou como, não. Eu estou tipo, eu vou mantê-lo no meu pescoço. Então é bom para isso e também para o jet lag, porque você pode realmente trabalhar nesses pontos e meio que se rejuvenescer. Ok, então chegamos a este ponto, chegamos a este ponto bem aqui. Isso é um pouco dolorido? Sim. Sim. E então ele vai trabalhar nisso e então o que vai acontecer é que você vai sentir que vai tirar camadas dessas coisas e pode demorar um pouco. Ahm... E se você teve uma briga com seu cônjuge, pode descobrir que pode colocar o estresse de volta, mas pelo menos tem a ferramenta para retirá-lo. Você disse para jogar nele? Não. Você tem a ferramenta, não como uma arma, mas como uma terapia para ajudá-lo a dormir, para que você não fique pensando nisso a noite toda. Ou você pode jogá-lo nele também. Sim, é de plástico, não vai quebrar, não se preocupe. Estou brincando, você não quer jogar isso no seu cônjuge. Ok, bom, então agora, diga-me, apenas sente-se para mim por um segundo. Enfrente a câmera. Como você está se sentindo? Um pouco tonto, mas me sinto muito melhor. Sim. Você se sente como o estresse mais livre de estresse? Sim. Incrível. Eu me sinto mais relaxado. Sim. Sim. Esse é o objetivo. Obrigado. Conseguimos. Ok. Aprecie isso. Obrigado. Agora eu vou mostrar a você como fazer isso em si mesmo. Tudo bem. Então, vamos mostrar a você como fazer isso em si mesmo. Você precisa de um aparelho como este. Isso foi construído com minhas próprias mãos, ok? E isso é ótimo para diferentes tamanhos de pessoas. Olhe para o real largo aqui. Vamos pegar o mais largo em mim, prendê-lo na parte de trás do meu pescoço, colocá-lo em uma cadeira alta ou no sofá. Acho que funciona melhor do que usar no travesseiro quando você vai dormir à noite, porque você está em um determinado ângulo e pode aplicá-lo. Você pode sentar e deixar esses pontos pressionarem em seu pescoço. E há um ponto ideal que você deseja atingir, que sentirá como a liberação máxima do estresse e só desejará tirar uma soneca. Adormeci. As vezes eu vou fazer isso na minha mesa. Vou colocar meus pés para cima e vou sentar e vou sair. Este é o ponto de acupressão mais importante para que toda a sua coluna se sinta relaxada e derretida. Porque você está atingindo um ponto chamado parasimpático, a origem do sistema nervoso parasimpático, que fica logo ali. E esse é o botão de desligar. Isso é como o resto e digerir. Estes são seus pontos de relaxamento. E então você faz isso por um tempo. E então você desce para o próximo ponto aqui, o segundo. E eu tinha um histórico de muitos problemas no pescoço. Então faço muito isso para manter meu pescoço bem e relaxado. Ok. Então vou descer até a parte do meio, como se é 5. 5? E isso é, novamente, muito bom para a tensão na parte superior dos ombros. E também bom para o seu, acredite ou não, vai ajudar a sua voz. Sim, rouquidão. Porque o que você está fazendo é estimular esses pontos que trazem a circulação para toda a parte da frente do pescoço. E eu sempre digo às pessoas, não acredite em mim, apenas faça e me diga o que você sente. Ah, seja cético e veja se é, prove para si mesmo. E 9 em cada 10 vezes parece funcionar, então você deve tentar. Ok, então é isso. Então você quer começar com o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e meio que desça até a parte inferior do pescoço. Ok. Então é assim que você faz o ponto do pescoço. Agora, este aqui, você quer ir logo abaixo da clavícula, clavícula, e você vai alongar para trás assim. O que eu gosto de fazer é pegar a parte mais longa e vir do lado de fora e esticá-la. Levante e estique. Ok, e você vai fazer isso em ambos os lados, logo abaixo da clavícula. Então você está pegando a parte superior do peito, está pegando a parte superior do peito e alongando, expandindo. Então agora seu pescoço fica muito relaxado. Então, se você tem tensão na parte de trás do pescoço, trabalhe na parte da frente aqui embaixo. Se você teve uma lesão cervical e fizer isso, você terá tanto alívio, vai ser uma loucura. Isso é realmente, porque quando você tem uma chicotada, é aí que todo o tecido cicatricial, é onde muito tecido cicatricial meio que se desenvolve. Mas ninguém nunca aborda esses pontos. Então você quer apenas pegar logo abaixo da clavícula e esticá-la. Ok, agora, mostramos a você como fazer os pontos do abdômen, ok, que chamamos de pontos adrenais. Você pode trabalhar nisso. Você pode fazer isso. Eu recomendo fazer isso em sua cama quando estiver deitado para ficar confortável. Agora, para o meio das costas, é um pouco mais difícil fazer isso. Mas na verdade não é tão ruim se você fizer isso na cama à noite. Isso é um tripé, ok? E o que eu gosto de fazer é pegar o ponto médio e colocar embaixo do meu corpo, ok? Estou deitada na cama com o meu travesseiro. Eu coloquei isso na parte inferior da minha coluna. O meio da minha coluna está bem aqui, e estou deitada. Então, vou me debruçar sobre esses dois pontos. E o que é legal é que o colchão é macio o suficiente onde aperta, então não gosta. Porque se eu fizesse naquela mesa que eu trabalhei naquelas outras pessoas, seria muito invasivo. Então, no seu colchão, é melhor porque você pode deitar nele. Então eu pego, coloco nas minhas costas, e acho que a pessoa da câmera pode ver isso. Você pode ver isso, ok? E eu me inclino para trás assim. E então a almofada leva a maior parte da folga. E eu vou apenas ficar lá até o ponto onde eu estou tipo, oh meu Deus, isso é tão bom. E então eu vou pegar minha mão, agora observe como eu faço isso. Eu avanço. E eu me deitei na minha cama. Então, eu estou do lado esquerdo e direito da minha coluna. Vou atingir cada vértebra subindo. Então é como uma massagem maravilhosa, ok? Mas com pressão sustentada. Ok, agora suba um pouco. E claro, estou fazendo isso nesta cadeira. E você pode fazer isso em uma cadeira também. E você se inclina para trás e basicamente atinge o lado esquerdo e o lado direito do corpo. Não é apenas sobre os músculos. Você está trabalhando em algo chamado sistema nervoso autônomo lá atrás, e ele tende a relaxar toda a parte da frente também. Então eu vou fazer esse ponto, e eu posso ficar lá por, eu não sei, 30 segundos. E eu vou subir até chegar aqui na minha coluna. E então o que farei é se meu braço não puder voltar alto o suficiente, posicionarei e deitarei no ponto e colocarei meu corpo sobre esses dois pontos. E se você viu com aquelas outras pessoas, eu estava meio que inclinando a cabeça para trás, você pode colocar isso em uma cadeira e realmente inclinar a cabeça para trás assim. E você está alongando aquele ligamento na frente da coluna, dando muito a nível. Ok. Então eu também posso fazer isso. Eu posso apenas tipo, meio que deixar escorregar bem aqui e você pode, eu posso deixar escorregar e apenas fazer isso aqui. Assim você consegue o meio das costas, ok? Você pode fazer seu pescoço, fazer embaixo da clavícula e seus pontos bem aqui, ok? Há algumas outras coisas que você pode fazer no manual, mas esses são os pontos principais. Então se você não tiver essa ferramenta, precisará obter uma, o H. Há, é incrível, você pode viajar com ele dura para sempre e não vai quebrar e o H. Se você não gostar, pode enviá-lo de volta com ele. É como uma garantia de reembolso de 60 dias. De qualquer forma, tem um pequeno desconto abaixo. Se você quiser clicar e obter 10% de desconto, pode fazer isso. E há dois outros produtos sobre os quais falarei. Um deles é o auxílio para dormir. Ok, então eu tomo um desses antes de ir para a cama. Tem certos nutrientes para apoiar as glândulas supra-renais para ajudar a tirar o estresse de seu corpo mais do ponto de vista nutricional. Ahm, não lhe dá uma sensação de tonteira pela manhã, mas ajuda na qualidade do sono. Portanto, se você realmente tem muito estresse ou problemas para dormir, isso pode realmente ajudá-lo, além da ferramenta, a ferramenta de massagem. Ahm, há também uma versão vegana, mas a versão regular contém extratos adrenais, então extrato de glândula adrenal, mas parece funcionar muito bem. Eu gosto da fórmula. Eu gosto de verdade dos dois. Eu tomo os dois e ambos funcionam igualmente. Então você só precisa de um antes de dormir e dormira muito bem. O outro produto que recomendo para o estresse seria o Adrenal End Cortisol Relief. Isso é bom para o dia. Ahm, algumas pessoas tomam seis por dia, outras tomam três por dia. Você pode tomá-los com ou sem refeições. Você vai se sentir muito calmo quando tomar isso. Isso ajudará a fornecer energia, mas principalmente para o estresse. Sua tolerância ao estresse será muito melhor. Portanto, isso suporta a adrenal de diferentes ângulos. E se você tem muita energia nervosa acumulada, isso é maravilhoso. Você sentirá que, em alguns minutos, se sentirá livre de estresse. Assim, você pode obter todos esses três produtos em um kit. Obtenha o suporte de cortisol adrenal, a fórmula noturna e a ferramenta de massagem em um kit ou adquira-os individualmente, dependendo do que você deseja e do que precisa. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por ouvir este webinar e durar tanto tempo. Eu realmente aprecio sua atenção. Mal posso esperar para ouvir os resultados de você aplicar isso a outra pessoa e a você mesmo. Definitivamente compartilhe isso comigo. Tudo bem, nos vemos mais tarde.